Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a resenha de hoje é do creme da Salon Line, Super Leve. Teve aqueles lançamentos há um tempo atrás e eu trouxe quase todos os outros produtos e eu esqueci de trazer desse aqui, Super Leve, da Salon Line. E eu tenho todos os outros, vou até colocar aqui em cima pra vocês verem quais são os produtos. E faltou desse produto aqui, eu não poderia deixar de trazer porque ele também é um creme aí muito bom também. Creme para pentear, Super Leve, definição e movimento, para cabelos ondulados, cacheados e crespos e com aspecto pesado e com frizz. E ele é vegano, uso diário, sem enxágua e sem sal. E é uma nova fórmula e já tem a fórmula antiga, então ele foi reformulado aí. E vamos lá ver qual é a composição dele. Com óleo de coco, água de coco e hibisco, ativos poderosos que auxiliam na hidratação, maciez e brilho e nutrição dos fios. O creme para pentear Super Leve garante controle de frizz, movimento, leveza, brilho intenso e, é claro, muita definição. Além disso, é indicado para cabelos desidratados e sem vida, pois proporciona hidratação intensa e nutrição aos fios. Então, gente, aí a proposta dele aí é mais uma nutrição, né, cabelos mais brilhosos e sem frizz aí. E tá prometendo aí definição. Eu acredito que esse creme, gente, ele também traga um certo volume, pelo nome já diz aqui, né, super leve, provavelmente a textura dele também seja bem leve. E é isso que a gente vai ver agora. E olha só, bem levinho mesmo, ó. Já tem essa pegada leve, ó, escorre, tem que tomar cuidado. Bem levinho mesmo. E aí, vou passar aqui para desembaraçar. Gente, adianto pra vocês que o cheirinho dele é muito bom. Tem um cheirinho bem gostoso. Já gostei de cara do cheiro dele. E aí, como ele é um creme aí que tem mais uma pegada oleosa, tá, gente? Também esse creme já tem aquela pegada mais oleosa. Você sente também na composição dele aí um pouco mais pesado de óleo. E por enquanto não deixou meu cabelo com aspecto esbranquiçado ainda, como vocês estão vendo aí, ó. E aí, vou dar atenção. Todos os fios passar aqui atrás também, que é uma área bem ressecadinha, né, gente? E esses dias o meu cabelo não está muito bem também. Está bem ressecado. E aí, eu acho que esse creme vai ajudar aí também na nutrição dos fios. Porque ele tá bem áspero. E aí, vou fazer, né, gente? A minha velha divisão que vocês já sabem aí. Prontinho, ó, gente, visão já pronta. Aqui, vou desembarassar meu cabelo aqui também, ó. E por enquanto, ó, nada de aspecto esbranquiçado. A textura dele é bem leve, porém, não é espumosa. E aí, prontinho, ó. E agora eu vou aplicar, né, uma quantidade ideal aí pros meus fios aqui. E aí, se eu ver que tem necessidade de adicionar mais produto, eu adiciono. E aí, a quantidade, né, é dependendo do tamanho e da necessidade de cada fio. E aí, a minha mãozinha tá suja aqui, já vim aqui, ó. Nesses fiozinhos que estão bem ressecadinhos também, que às vezes eles ficam sem produtos aí. E olha, nada de aspecto espumoso. E olha que o meu cabelo tá bem pingadinho de água. Por enquanto, apesar da textura ser bem leve, não tá espumando, né, gente? E aí, vou fazer a minha finalização aí, que vocês já sabem. E pra finalização, eu vou usar esse pentinho aqui, que eu quero um pouco de volume também. E aí, né, vocês já sabem aí que essa é a minha finalização. Esse fiozinho aqui, que ele é bem ressecadinho também, vou fazer um dedo liso nele ali. E aí, gente, vou fazendo a minha finalização aí. Como vocês já sabem, dividindo os mexinhos e passando o pente. Gente, ó, já terminei a finalização, o cabelo tá bem brilhoso. E agora a gente vai aguardar o resultado, pra saber como que vai ficar no meu cabelo. Se vai dar definição e leveza mesmo. Então, vamos lá agora pro resultado. Gente, esse foi o resultado aí do creme no meu cabelo. Como vocês viram anteriormente, o cabelo ficou mega definido, super brilhoso. E eu só consegui voltar aqui no final do dia com vocês. Porque na hora que eu gravei pra vocês, no play anterior, tava chovendo muito. Eu esperei o dia todo a chuva passar, pra poder vir aqui falar pra vocês, falar um pouco desse resultado. Enfim, a chuva não parou, só agora à noite que eu consegui gravar. Pra vocês poderem vir falar, já tirei até a maquiagem e tudo. Enfim, passei só um batonzinho. Mas esse, gente, foi o resultado do cabelo. Como vocês viram anteriormente, eu já fiz muitas coisas aí, então. Mas o cabelo está perfeito, com muita definição, bastante brilho. Olha só, gente, mega brilhoso. E com aquele aspecto de cabelo saudável, super levinho, gente. E quanto ao frizz, gente, na hora que eu finalizei, tava tudo perfeitinho. Ele tava quase nada, sem frizz. Mas como eu já fiz muitas coisas aqui, como falei pra vocês, estou no final do dia. Já fiz muitas coisas aí. Teve uma alteraçãozinha aqui no resultado, mas o resultado anterior, vocês viram aí, o cabelo ficou sem frizz. Com bastante volume aí. Definição, movimento, está super leve. E, gente, ele tem aquela pegada mais oleosa. Você sente que o cabelo fica com um aspecto oleoso. Porém, você não sente que ele transfere nas suas mãos, tá, gente? Ó, a mão fica sequinha, mas fica uma pegada mesmo de nutrição, como o próprio creme já diz aí. Que é voltado aí para uma nutrição dos fios. O cabelo fica mega nutrido, realmente, como é um creme de pentear. Mas tem essa função aí de deixar os cachos mais nutridos. E, realmente, gente, fica bem bonito. E eu gostei muito do resultado, tá, gente? E eu espero muito que vocês tenham gostado também. Me perdoe por ter voltado aqui já, toda descabelada e sem maquiagem. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.